É bastante grande para receber o maior número possível de peças, a gente torce muito para que isso aconteça. Vamos ver? Esse já é o sétimo ano que doações chegam aqui na comunidade da Caieira do Saco dos Limões, região central de Florianópolis. Em 2022, inclusive, mais de 100 famílias foram beneficiadas pelas roupas e cobertores doados na campanha da Gasalho. Para essa edição, a expectativa é ainda melhor. Nas comunidades costumam vir pessoas de fora, norte, nordeste, pessoas que não estão acostumadas com o frio aqui da nossa região. Então, sempre nessa época, a necessidade é muito grande nessas famílias. E a campanha vem amenizar bastante essa necessidade. O diferencial da campanha deste ano é que as peças estão chegando periodicamente e vão sendo distribuídas durante todo o inverno. Aqui na Caieira, mais de 10 mil peças devem ser destinadas à comunidade carente na próxima semana, a primeira entrega da campanha deste ano. Temos em torno de 5, 6 pessoas que vão auxiliar na separação das roupas da organização do espaço. E aí vai acontecer na quinta-feira que vem, agora dia 25 de maio, das 14h às 19h. Ou enquanto tiver doações. E já que você é a peça que faltava para o sucesso dessa campanha e para o inverno mais quentinho, que tal fazer a sua doação também? São mais de 300 pontos de coleta como esse espalhados em todo o estado. É só entrar no site do ND+, procurar o mais perto da sua casa, encontrar uma caixa dessas e deixar a sua doação. Roupas, casacos, cobertores, tudo que tiver em bom uso, em boas condições, pode ser doado. Nessa loja de utilidades de Florianópolis, a caixa já está cheia, pronta para ser destinada a uma das entidades que fazem parte da campanha. Além do cliente poder vir na loja, aproveitar as nossas promoções, ele também pode estar fazendo a sua doação. Pode trazer em saco, em caixa, coloca aqui no cantinho, a gente vai arrecadando. E é onde a gente tem o pessoal aí da campanha que passa uma vez na semana para estar recolhendo essa doação. Em 2022, mais de um milhão de peças foram arrecadadas e, nesse ano, a missão é ultrapassar esse número. Para isso, cada praça da NDTV vai mostrar quinzenalmente os dados da arrecadação, que também pode ser acompanhada no agasalhômetro, uma ferramenta do portal ND+, para você aí de casa poder ver tudo ao longo do projeto. Eu acho que a construção da campanha é muito bacana, né? Pela velocidade com que as doações chegam até as famílias. E essa conexão que a ND faz entre o doador e aquele que recebe. Ó, a partir da terça que vem começa a valer, né, de verdade o agasalhômetro. A gente consegue mostrar, inclusive, no telão do BG ao vivo, o número de peças que já estão sendo arrecadadas.